Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo engrenou e vive boa fase no Brasileirão. A equipe de Luiz Castro venceu os seus últimos dois jogos e está invicto a quatro. Foram três vitórias e um empate nos últimos quatro compromissos. Para manter a sequência positiva, o Glorioso tem uma árdua missão pela frente, encarar o Palmeiras, líder disparado do campeonato. O zagueiro Joel Carly foi relacionado após mais de dois meses fora de combate. Recuperado de uma lesão muscular, Carly foi liberado pelo departamento médico e volta a ficar à disposição da comissão técnica. O treinador português terá ainda outros dois retornos na equipe. O goleiro Gatito Fernandes, que estava com a seleção paraguaia, e o meio Eduardo, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.